1, 2, 1, 2, e vai né? 1, 2, o jazzo com o personagem E esse meio aqui entra no jazz, fecha o leite Isso, é bom mesmo se você não enxergar nada, você não pode tomar 1, 2, 1, 2, boa Pedula de nave, boa 1, 2, G1, 1, 2 Boa De enquanto Gelebre Desce pro lado Gelebre Gelebre Rapide de lado Gelebre De中 Gelebre Gelebre De quando Gelebre Peça Le twice Le de Boa Redula aqui na direita Redula aqui na direita Esquilha direita Dois gêmeos Um clump Um clump Não, joga para frente isso Um, dois Gen Um, dois Um, dois Boa Redula Um, dois Chico, um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois Aqui, um, dois Tr baş. Tr秒. Tr秒. Jack. Jack. Ré. Tento. Dois mais. Ré. De em conto. Ré. Um, dois, já me escojando Um, dois, chega um, dois Um, dois, 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 um, dois Um, dois Um, dois 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 Um, dois, sequência, jab e esquiva, vem, você quer brilho, vem, esquiva, direto e escuro, um, dois, jack, um, jack, esquiva, direto, sequência de novo, jab e esquiva, jab e esquiva, vem, não, ó, jab e esquiva, aí você vai procurar, esquiva cruzado, jab e esquiva, vem, 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 não, esquiva, direto e escuro, um, dois, um, dois, um, dois, três, sequência, jab e esquiva, vem, direto e esquiva, um, dois, 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 três, dois, três, dois, três, sequência, jab e esquiva, vem, 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 vai caçando a luta do nada sem esquiva, sequência, vem, vem, isso, cadê isso, de novo, sequência, vem, vem caçando, coroa, coroa, sequência de novo, sequência de novo, sequência de novo, vem, esquiva, chegou ali, ó, sai com as duas, um, que chica no braço, vai, direto, boa, dois, vou fazer tudo, sequência de novo, vem, 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 estima, sai, não, chica, sai, isso, sai, não, você tá dando um jack, só e esquiva, sai, cadê o seu, não, ó, estica alto, sai, isso, sai, sai, não, estica o braço, vai, 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 vai Cabeça! Vai subir aqui, ó! Oito! 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 Vou fechar um doido! Oito! 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 Boa! Oito! 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 Boa! Oito! direto, sai direto mesma coisa deixando o jab, vai embora não, direto, deixa o jab direto não, jab boa, de novo jab, boa, direto um, dois, braço braço, um, dois um, dois jab, direto direto, direto um, dois chico, um, dois um, dois direto, esquiva, direto um, dois chico, um, dois um, dois eremiah um, dois dois Tchau, tchau. Tchau.